Não vou sofrer por causa desse pai, não. E se eu sair também, graças a Deus, eu não fiz nada pra estar cancelado. Se eu tivesse de estar cancelado, eu já tinha saído. E dois seguidos. Duas semanas seguidas. Rodolfo disse que não vai ficar mais preocupado e angustiado por causa do paredão, não. Se ele sair, não tem problema. Ele sabe que ele não está sendo cancelado, porque se ele tivesse cancelado, ele já tinha saído nos dois paredões, que ele foi em seguida. Esse é o terceiro em seguida. Então ele conversa com a Juliette. Eu acho que eu não estou cancelado, não. Se eu tivesse cancelado, eu já tinha saído. Não é mesmo? Eu fui em dois paredões e não saí porque eu não estou cancelado. Se eu sair desse, deve ser por causa de alguma besteirinha que eu devo ter falado, mas eu não estou sendo cancelado, não. Eu estou tranquila, eu vou em paz. Não vou sofrer por causa de paredão, não. E aí, galera? O que vocês têm a dizer, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. Seu comentário é muito importante para o canal. Bora interagir aqui embaixo. E não esqueça de deixar aquele super like para o canal. E comenta aqui também, no próximo paredão, quem você quer que esteja no próximo paredão. Corre e comente. Eu quero que o Arthur esteja no paredão, porque ele está muito esperto, está escapando lá, está manipulando os meninos e estão escapando. Ele está muito esperto e estrategista, mas eu acho que do próximo ele não escapa. E aí, vocês? Comenta aqui e deixa aquele super like.